Música Minha voz já me dizia pra eu sair sem me molhar Mas o chão é minha amiga e eu não vou me desfiar O programa está na terra, o acidente está no ar A funiga só trabalha porque não sabe cantar Quem não tem colírio usa óculos escuros Quem não tem filé come bom e eu sou duro Quem não tem visão bate a cara contra o muro Música É tanta coisa no menino que eu não sei o que cumprir A funiga só trabalha porque não sabe cantar Quem não tem colírio usa óculos escuros Quem não tem filé come bom e eu sou duro Eu queria explicar pra vocês que a gente foca essa música em playback Quem não tem grana pra comprar Sample, matriz e trônica, tem guitarra e assim vai Quem não tem colírio usa óculos escuros 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 O que é isso? O que é isso? Ok, Defala! Mais uma com o Defala! Atenção, mais um número com o Defala! Eu gostaria de saber... Vocês, irmãos, podem ser um superdynamic show? Três, quatro... Só voando a Xuxa, sim, daí! Eu quero encontrá-la caminhando pela rua! Ele, irmão, crescendo sem saber por onde vai! Correia, ela passaria em sua frente esperando ela chegar! É cambalhar! 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 Com a situação vigente É o quê? É repelente Repelente Aramante Gente que sei Anel, gente que não dá É repelente Pra quem quiser um pouco mais de demência Legal, vocês querem mais uma A gente vai estar Edu, peraí Edu Vocês estão, peraí Vamos falar do show Vocês estão quarta e quinta lá no Aeroanta É isso? Isso Pra quem já sabe limpar o Quarta e quinta no Aeroanta Quarta e quinta no Aeroanta Pra quem não sabe, passa lá em casa que eu dou uma aula Segundo LV Pelo selo plug Na RCA Do De Fala Vamos lá, mais uma aí Edu Mais uma Dá? Não dá? Não dá Vou tocar mais uma Porque a gente só ensaiou duas Tá bom então Então vamos aí E aí Tchau, tchau.